Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que é lá se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Agora, pra fechar a primeira fase da BDA 232, cola pra cá, diretamente do Rio Grande do Sul, a Nicola Walter da Silva! Salve família, como é que tamo, caralho? Satisfação ninja E pra batalhar contra o monstro do Sul, chega pra cá, o brabo... IONGUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Máximo respeito Aham Deixa um salve pra galerinha de casa Já tá ligado Salve, salve, mãe Zê Mãe não vai nem ver tweet, minha mãe não sabe nem mexer no bagulho Salve aí, rapaziada, é nóis Tamo junto, tamo junto Salve pra namorada do Loza Ô, louco Ô, louco Salve Cristina Walter, frutos Braba, braba, braba. E aí, quem começa? Quem começa? É isso, eu começo. Última batalha da primeira fase. Nicolas Walter contra Yongi. Yongi começa. Certo, mano? 4-2-2-2. DJ do França. É tudo no seu nome, papai? Quero ver você falar que eu não te dei nada de presente, hein, Yongi. É o Nicolas Walter, né, mano? E, mano, agora seu cerebelo furo. É, e dessa partida agora você vai ser reeleito tipo Nicolás Maduro. Mas, sabe que, né, mano, eu vou rimando com certeza na batalha. Eu não sou MC de crítica, até porque eu sou anarquista. Nicolás Maduro, hoje eu vou derrubar da grade política. Ó, calma o beat que volta, né, mano? Olha o drop que eu tô fazendo. E eu mando arrimar, mas bolada que eu sei que cê não tá entendendo. Esse cara é muito fraco, ele tem o espírito opaco. Não adianta que o clima tá frio, eu te queimo quente no seu bombojaco. Ei, tudo bem, mano? Tá ligado agora que Valtim da Silva se locomove? Queima quente, mas eu tô usando entorpecente. Minha rima tá tucentando, parecendo moletov. Tá ligado? Falou que fura meu crânio. Tudo bem, meu mano? Eu vou modem minha postura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Furou e saiu o quê? Cultura. Ei, Yongi, sabe MC? Que eu vou te batendo e vou fazendo agora. E aqui, minha rima é tia certa, difícil de digerir. Valtim da Silva luta igual Mohamed Ali. Eu vou acabar contigo, prossigo de louco agora. Mandando, né, mano? Agora sabe que eu tô procuro, obscuro. Prefiro ser um Nicolás Maduro do que o Yongi, jovem e maturo. Eu não sou um jovem e imaturo. Sabe que rimando com certeza agora eu sou preto. Você quis falar que saiu cultura de uma pedra. O hip hop surgiu de um gueto. Você é Mohamed Ali. Na verdade a rima com a minha não se assemelha. E eu falo o que der na telha. Você não é Mohamed Ali, é Mike Tyson. Só gosta de morder orelha. Não mordo orelha. Eu falo as verdades que acerta tua orelha. É por isso que ela fica vermelha. Eu sou o tipo de cara que rima tanto tempo humano que cê sempre observa. Com certeza se espelha. Faço uma parada agora muito doida. Tá ligado? O rap veio da Jamaica. Salve com o Ork. Matou o tipo de cara que tenta gourmetizar o cachorro quente. Transformando essa porra no food truck. Eu não me fez nem do food truck. Tá ligado que rimando agora é com o Herc. Mas o meu dog é podrão que vem da rua. Então foda-se o food night work. Sem maldade camarada eu vou ter que falar. Sabe por que narra batalha eu vou até amanhã. Se existisse a TV na minha quebrada. Cê ia ver lá que existia um 5 Jacã. 5 Jacã tranquilo mano que eu vou te matando agora. Cê tá ligado que Nicola volta tá no tom. Vai fazendo som. Eu sou o Jacã e você é a vergonha da profissão. Por isso eu vou rimando da melhor maneira. Cê tá ligado mano que eu te mato então já era. Nicola Valter Silva não é meteorologista. Mas eu tô te jogando pra fora dessa estratosfera. Nossa você falou até do Jaquim mano. Não entra em desespero. Esse cara aqui não é cozinheiro. Eu vi que o verso tá sem tompeiro. Sem maldade camarada o bagulho é ratatou e eu tô na vitrine. Você pode até tentar seu gostô. Não gostei vou cortar sua linguine. Tudo bem Nicola Valter da Silva que te mata. Tá ligado que eu rimo igual psicopata. Gente é hora do empratamento. Desse MC que só tem a carne de barata. Então vem comigo mano. Se liga no meu papo. Tá ligado mano olha só que viagem. Eu sou aquele cara careca que fica do lado. Fazendo Rap Bola. Dá um cheio de tatuagem. Que que é isso família? The Master Chef MCs. É isso mesmo galera. Salve Eric Jacquin. Dá uma moral pra nós. Salve irmão. Ah moleque. Mikezinho foi mano. Lá no restaurante dele. Pô da hora irmão. Máximo respeito aí mano. Ei. Votação tá na tela. Meu parça Yongui atacou. Meu parça Nicola Valter respondeu. E você decide. Aí a gente tem uns mil votos aqui hoje. Será que a gente faz mil e cem votos? Bora bater o recorde de votos? Já tem mais de seiscentos votos aí. Clica mano. Vai clica mesmo mano. Com vontade. Segunda galera de casa. Primeiro round. Um a zero. É o Nicolás Valter. Quem terminou? Começa. Yongui jing dong. Ziploc ving chong. Nicola Valter te mata e tá produzindo esse song. Sabe que eu te mato e tô lutando igual King Kong. Te matando é hip hop. Viploc chong chong. Tá ligado que eu te mato e vou fazendo som som. Quando eu te bato é tipo boxe e é tom tom. Tá ligado no Naruto eu seria tem tem. Que tem rimas boladonas que te acertam. Oi tom. Não, não é oi tom. Sabe que rimando com certeza cê não é bom. Até porque esse cara é desgastante. É oi tom. Emice comediante. Tom Cavalcante. Na verdade não é tem tem. Rima boa com certeza é o que tem tem. Sabe por que mano você é ruim. Cê falou de tom tom. Trinco aqui no tim tim. Tim tim. Bim bim. Twim twim. Esse cara bafora e tu sabe que é assim. Sou o Valtim. Tranquilão descendo desse sapatinho. Rimando te batendo e depois queimando um finim. Nossa, você queima um finim. Sabe que rimando mano eu vou até a costa do marfim. A diferença é que eu tô pique de edila. Você queima um finim em nós o dedo de gorila. Dedo de gorila tipo drogba. Vim do sul e falubá. Ele usa umas droga e pá. No oceano do egg ele que vai se afogar. Que eu tô tipo DJ. Cê tá tipo ha ha. Eu tô tipo ha ha. Sem maldade mano eu vou ter que te matar. Sabe por que eu tô tipo ha ha. Assim que eu vou. Porque os moleque é pilado e dá quebrada de ha ha. Então bololô. Ha ha. He he. Então não esquece. Vim do Rio Grande do Sul. Minha risada é R-S-R-S-O. Tá ligado que eu vim pra te falar. Pau no cu dos casquistas. Pau no cu do KKK. Pau no cu do KKK. Sabe que rimando agora eu vou ter que provar que a casa cai. Eu tô matando o KKK por noite. Me apresenta os KKK. Eu sou o Black Samurai. E... Eu... Oh. Sim. Sim. Tá ligado papai. Esse foi o segundo round. Meu parça Nicolas Valter atacou. Meu parça Yung respondeu. E a votação tá na mão de vocês família. Chega com nós. Bora inteira. Segundo a galera de casa. A Nicola Valter da Silva. Próxima fase. Parabéns Yung. Tamo junto guerreiro Parabéns aí aos dois brabos E ó